É cada coisa que acontece com o povo de Araguari que até parece coisa de cinema. Aqui na Avenida do Contorno, no bairro Gutierrez, existe aqui no canteiro central da avenida essa imensa árvore aqui. E hoje, aqui na casa da Dona Sueli, eles tiveram uma desagradável surpresa. Nós vamos entrar aqui para mostrar uma situação para o telespectador do programa Linha do Araguari. Bom, isso aqui é um buraco que a família cavou hoje, porque eles estão com a suspeita que a casa começou a dar rachaduras para todo lado. Eles já acompanharam inclusive uma matéria que a gente mostrou no programa Linha do Araguari. Uma casa de uma senhora também teve um problema de raiz. E o detalhe, eles descobriram que depois de ter feito a escavação, que existe realmente uma raiz. E essa raiz percorre justamente esse caminho aqui que eu vou mostrar nas imagens do Fabrício. Eles descobriram a raiz nesse ponto, está aqui a raiz. Ela ainda está na terra, né? E esse caminho aqui, bem no detalhe aqui, Fabrício, é uma rachadura, está vendo? Está no rumo da raiz. E ela vai subindo pela parede. E daqui a pouco eu vou mostrar o lado de dentro da casa. Bom, a secretaria de meio ambiente foi chamada no local. E a conversa vai, a conversa vem. E a Dona Sueli não ficou muito satisfeita com o que foi discutido aqui agora, não, Sueli? Não, eu não fiquei não, Magrão, porque eu queria que fosse assim, com mais agilidade, né? E a moça que veio até educada, mas não é a bióloga, que ontem a bióloga Sandra teve aqui. Eu não estava, mas ainda não tinha destampado. A bióloga veio aqui, a Sandra. O que ela falou para a senhora? Falou para a minha filha, falou, olha, tem que providenciar, vocês providenciam de furar para a gente ver realmente se é a raiz. Vocês colocaram a mão na massa. Aí o meu gê hoje levantou, furou, achou, como você viu aí, né? Achou a raiz. Aí a minha filha ligou, falou, olha, a gente encontrou a raiz. Aí veio agora depois do almoço, dois rapazes, só que eu não, eu não perguntei o nome dele. Viram aqui a situação, né? Viram a situação, tirou foto e falou, eu falei assim, e a Sandra não veio? Não, a Sandra está em outro serviço. E assim que ela puder, a gente passa as fotos para ela e ela vê o que pode fazer. Eu falei, mas como? Eu vou ficar com essa terra, essa situação aqui, até quando? Eu vou ficar com essa terra.